Dando peso para os botões Provavelmente deve ser aqui Ah, era aqui Peraí, eu tô mexendo aqui no touchpad Sabe, eu tenho muita dificuldade de mexer no touchpad Sério mesmo Deixa eu... Aqui Beleza Agora sim bora, daqui a pouquinho Depois vou jogar Team Fortress 2 depois Tô lá O fone saiu do lugar, mas enfim Pense sobre a hora de jogar jogos Botão que você se sente pesado Tá Porque foi muito rápido Nossa mano, o cara tá falando O cara tá falando dos controles do Playstation Enquanto é da Nintendo Caramba tio Eu não estou falando Sobre Resistência mecânica Tipo, o DualSense Do Playstation 5 Acho que é assim Ou o botão físico Que seria tipo O mais leve Para o mais pesado Vamos ver Tá, dependendo do jogo Tá Tá, esse celular tava difícil Nosso control pad mesmo Do Super Nintendo É bastante difícil mesmo Tipo assim, pelo que eu ouvi falar Tá 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 bom Tá bom Beleza Um Beleza Tá Beleza Aceita Tá 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 Tem aí isso em conta Ele pode mudar. Ok. Ah, entendi. Certo. E é isso. Tá bom. Legal que os caras fazem tipo uma mini edição no vídeo. Beleza. Verdade. Fui.